E aqui ao meu lado já está o vereador Benilton Lucena, que é o primeiro secretário que compõe a mesa diretora da casa. Vereador, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Câmara. Logo mais terá também uma audiência pública, às 11 horas, logo após a sessão ordinária, que foi uma solicitação sua. Que audiência é essa, vereador? Bom dia a toda a cidade de uma pessoa, especial a todos os servidores da casa. Bom, essa audiência é uma audiência pública, né, para que a gente possa estar discutindo aqui na Câmara Municipal de uma pessoa a questão da educação. Hoje nós temos a categoria dos trabalhadores em educação em greve e nós precisamos quebrar esse impasse. Nós precisamos aqui discutir a educação. São vários pontos de reivindicação, né, parte deles são de reivindicações salariais. Há exemplo, né, de 11,36%, que é o ponto, né, em referência nessas reivindicações, que é exatamente a complementação do piso nacional salarial. Tem-se também a questão da gratificação dos diretores, que solicita-se que nesse mesmo patamar de evolução financeira, seja também repassado aí para as respectivas gratificações. Tem a questão também da gratificação de 30% para o pessoal que trabalha diretamente na secretaria, profissionais, trabalhadores, professores, técnicos, pois conforme determina o nosso estatuto, né, ou seja, o nosso plano de carreira e salário, o profissional, o trabalhador em educação, professor ou técnico que esteja fora da sala de aula, ele perde aí 30%. Mas todos esses trabalhadores prestam serviços relevantes para com a escola, estando na secretaria. Então, a solicitação do sindicato também que haja uma complementação salarial correspondente a 30% para esses profissionais. Solicita-se também a questão da reformulação do plano de carreira. Hoje se tem exatamente a mudança do nível de acordo com o tempo de serviço. E isso desde que foi implantado o plano de carreira e remuneração, que não acontece no município de João Pessoa, que não acontece na secretaria de educação, por falta de uma comissão de avaliação de desempenho. Então, se cobra da prefeitura, se cobra da secretaria de educação, exatamente essa criação da formatação dessa equipe que irá exatamente avaliar para podermos estar passando aí de um nível para outro dentro da progressão, horizontal. Pede-se também a capacitação dos trabalhadores em educação, inclusive incluindo não só o magistério, mas também os servidores, que é o pró-funcionário. É um convênio que deve ser aberto aí com o governo federal para que haja exatamente essa qualificação profissional de todos os trabalhadores em educação. Também tem outras reivindicações que são de suma importância, como também um calendário a ser apresentado pela secretaria de educação para os trabalhadores em educação em relação à distribuição de material, em relação exatamente à reforma, ampliação das escolas. Então, são pontos que eu acho interessantes e que precisam ser exatamente debatidos, discutidos, aberto novamente esse calendário de diálogo entre a prefeitura e o sindicato dos trabalhadores para que a gente possa estar quebrando esse impasse. A greve não é boa para os trabalhadores porque precisa de repor essas aulas. Há um calendário específico estipulado pelo MEC, que são 200 dias letivos, 800 horas, aula a ser cumprido na educação. Então, cada dia de paralisação, logicamente, haverá um dia de reposição dessas aulas. Então, não é bom para o trabalhador estar paralisado. Mas também, pior ainda, não é bom para os alunos. Então, nós temos aí 65 mil alunos que estão sendo penalizados com essa paralisação. Então, a gente precisa encontrar um consenso, precisa agilizar exatamente esse diálogo para que a gente possa estar oferecendo oportunidades, tanto para os alunos como para os trabalhadores em educação que apresentam suas reivindicações. Então, essa audiência pública visa exatamente isso, a gente poder abrir esse leque de oportunidades, de discussão, para a gente chegar a um denominador comum e podermos estar contribuindo aí com o retorno às atividades de sala de aula no município de João Pessoa. Vereador, essas reivindicações, elas são muitas, mas o senhor, que defende a classe dos professores aqui na casa, também conhece de perto o trabalho do Executivo. Acha que esses pontos, eles já podem ser acordados entre o Executivo e a classe dos professores? Eu participei de três audiências com o sindicato e o prefeito. O prefeito apresentou suas contras-razões em relação à grande maioria das reivindicações. De 13 reivindicações apresentadas, entrou em acordo em sete dessas reivindicações. Agora, as principais, há exatamente um impasse, que são exatamente o que se refere à questão salarial. Então, esse é um debate que precisamos abrir. O sindicato tem uma posição, a prefeitura tem outra. Se coloca como ponto principal nessa discussão a lei de responsabilidade fiscal, o problema que ocorre na economia nacional, que afeta não só o governo federal, mas os estados e municípios. Então, isso está sendo colocado na mesa de negociação. E eu acho importante essa audiência para que a gente possa tirar essas dúvidas e fazer com que a gente tenha uma educação pública de qualidade. Então, esse é o nosso trabalho aqui, enquanto vereador, para agilizar exatamente esse debate e fazermos aí uma pactuação e concluirmos aí esse processo de paralisação, que, como eu disse, o único prejudicado é o trabalhador em educação e, logicamente, os nossos alunos.